Pessoal, vamos falar da tecnologia deepfake que foi usada na guerra da Ucrânia pela primeira vez. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Bolacha e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é do jornal Metrópolis e eles falam aqui que os hackers invadiram um site da televisão ucraniana e postaram um vídeo falso do Zelensky. Eu imagino que isso foi num jornal ucraniano qualquer, num canal, eles botaram esse vídeo em que, neste vídeo, o Zelensky pede que os soldados ucranianos entreguem suas armas e se entreguem aos russos. Evidentemente, se trata de um deepfake. O que é um deepfake? É uma imagem, um vídeo de alguma pessoa falando coisas que ela não disse na verdade. Tudo foi montado por computador. Já existem programas, hoje em dia, que fazem isso com muita facilidade. Você precisa ter um grande conjunto de fotos e vídeos daquela pessoa falando e o programa identifica a posição da boca, como aquela pessoa fala cada fonema e coisa e tal. E, no final das contas, esse programa consegue gerar um vídeo da pessoa falando qualquer coisa que você queira que ela fale. Isso é um problema sério, tá? Se você ver a implicação disso... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês um outro vídeo de deepfake aqui, que é feito do... Esse aqui foi feito por pesquisadores que mostram o nível que já está esse tipo de tecnologia, tá? Entenderam? Viram como é que é? Aquela frase que o Obama falou não era o Obama falando ali. Aquilo ali era um deepfake. Foi falso. O cara montou um programa pra fazer ele falar aquilo ali. Ele pode falar qualquer coisa que ele queira agora com a voz e com a aparência do Obama falando, né? Esse deepfake aqui é muito bom. Ficou muito bem feito esse deepfake. É um dos mais avançados, né? O que fizeram do Zelensky? Vou tocar ele aqui pra vocês. Bom, não vou tocar todo porque vocês já entenderam, né? Se vocês repararam, tem algumas falhazinhas na face dele. Dá pra ver que é um vídeo editado, né? Mas não é fácil de ver, não. Alguém vendo numa televisão pequena, isso pode causar uma confusão grande, né? E repara, esse aqui tá muito melhor, muito mais bem feito. E a tendência, com o tempo, é que cada vez a gente vai ter deepfakes melhores. E repara a dor de cabeça que isso pode causar, né? Até na moral dos soldados, o cara vê o presidente falando que não entrega as armas e coisa e tal. Isso é uma coisa muito ruim, né? E por que esse alerta que eu tô fazendo aqui, né? Esse caso aqui não pegou ninguém. O pessoal percebeu o que tava acontecendo, né? Foi um hacker que botou o negócio lá. E conseguiram deixar a informação de que é fake esse tipo de coisa. Mas imagina o potencial desse tipo de tecnologia. A gente vai ter esse ano aqui no Brasil uma eleição bastante disputada, que um monte de gente não aceita perder por outro lado de jeito nenhum, muito radicalismo, muita coisa. Imagina o tipo de situação que pode acontecer com o uso de deepfake. Um candidato confessando alguma coisa, falando alguma coisa indevida, esse tipo de coisa, é o tipo da situação que, numa campanha eleitoral, você lançando um negócio desse dias antes da eleição, você pode influenciar o resultado de uma eleição, porque, evidentemente, sendo lançado um negócio desse tipo, as pessoas vão desmentir, vão falar, não, é falso, não é verdadeiro isso. Mas imagina a situação, né? Na eleição, até o pessoal desmentir, até tirar aquela ideia, olha o risco que a gente corre. Essa eleição, eu já imagino que nós vamos ter esse tipo de situação de deepfakes na eleição. E é o que eu falo. A gente vê muita gente preocupada com fake news e coisa e tal, mas, na verdade, isso está só começando, né? A questão da informação descentralizada e distribuída vai muito além disso. É totalmente impossível você controlar questões fake na internet, na informação, ou que você tem. A única coisa que você tem é a garantia da origem, e, no final das contas, o discernimento da própria pessoa, do próprio indivíduo que está vendo a notícia, de saber que aquilo ali, evidentemente, é algo fácil. Não tem lógica nenhuma, os elencios, que a essa altura do campeonato, ele pedir para parar a guerra para entregar armas, né? E vamos esperar essa eleição? Meu amigo, eu não sei não, hein? Eu estou com um mau pressentimento com essa eleição aí. Vamos ver até onde vai isso daí, mas fiquem todos alertados. Isso existe, isso é um problema, isso vai ser usado em um monte de situação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. E aí